Eu tenho a chave da vitória, Deus entregou em minhas mãos Vou fazer a diferença, agir com inteligência, obedecendo a sua direção Eis o Deus dessa nação, que levanta o caído, faz do fraco forte campeão Minha fé é o meu tesouro, esse ano eu vou fechar com chave de ouro Chave da vitória, chave que abre porta Chave consagrada, por Deus abençoada, autoridade otorgada Sim, meu Deus, nós vivemos não por vista, nós caminhamos por fé, meu Pai Mediante a tua palavra, mediante a tua direção, meu Pai Nós buscamos no Senhor o nosso socorro, porque cremos na tua palavra, meu Pai Abençoe os filhos de Abraão, aqueles, meu Deus, que também aprenderam a viver pela fé, meu Pai Que quando surge um problema, como Abraão disse Senhor, ainda a tua promessa não se cumpriu E o Senhor veio e novamente anima E a tua promessa na vida de Abraão, até hoje acontece, meu Pai Até hoje, a cada minuto, a cada segundo Um novo filho de Abraão, ele nasce nessa terra Aqueles, meu Deus, que decidiram viver pela fé Na obediência da tua palavra Como os dizimistas, meu Pai Que crem Que quando planta, que quando sebeia, colhe Meu Deus, abençoe, meu Pai Abençoe cada dizimista Abençoe essas empresas, meu Pai Faz esse dizimista, olhar para os céus E não mais se questionar na terra, nas coisas deste mundo A tua palavra diz, o mundo jaz do marido E nós vencemos o marido através da fé Quando nós nascemos de Deus Abençoe, meu Pai Prospera Abre portas Juga a causa do teu povo, meu Pai Abençoe a serra fina, portas e janela O aviado de Marechal Dona Maria, seno Alberto Facção Torres, facção Nação A pizzaria Mariju A facção do Carlos Dona Sandra Guedes Dona Maria Deusa Alessandra, Dona Salve Dona Marisete Dona Aparecida, Vanessa, Cláudia Dona Altair Dona Deânia, Daniela Dona Fátima, Dona Olívia Dona Marli, Dona Nessi A Júlia, Caroline A Flávia, Enelene, Aline A Dona El, seu Agamemão Seu Gilberto Seu Demilso, seu Ademar O Iramio Seu Osvaldo, Gabriel, Isaac O Andriel Seu Inácio, o Léo O Fábio, seu Jair O João O Alisson, seu Vanir O Tales O Diego, o Bruno Eu, a minha esposa A Dona Sandra Carlin A Dona Daruxa A Dona Sandra Magalhães O Senhor Eucádio Dona Valé Meu Deus Abençoa a vida dessas pessoas Meu Pai Senhor, honra essas pessoas Meu Deus Talvez Elas se encontram também Com o vazio Como Abraão se sentiu Porque ainda O seu filho da promessa Não havia nascido Meu Deus Então vem nesse momento E mostra Meu Pai Que o que o Senhor Fará É muito maior Do que ele tem pedido Meu Deus A Tua Palavra diz Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou No coração do homem O que o Senhor tem preparado Preparado para aqueles Meu Pai Que são filhos de Abraão Que vivem pela fé Na obediência Da Tua Palavra Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Prospera o Teu povo Se alguém está doente Cura, liberta Levante as mãos para o céu Diga Meu Deus Em nome de Jesus Coloque em minhas mãos O dom da prosperidade Diga Onde eu tocar As portas Vão se abrir O milagre Financeiro Na minha vida Vai acontecer Em nome de Jesus Levanta a Tua cabeça Para cima Feche os olhos Imagina O céu que Abraão viu Imagina O céu estrelado Que Abraão viu Em nome de Jesus Deus Ele está confirmando Com você Essa aliança Deus Ele não esqueceu Da prevença Que Ele fez Deus Ele não esqueceu Do que Ele te cometeu Só que Ele quer fazer Muito maior Do que você pediu Ele vai fazer Muito maior Do que aquilo Que você pediu Assim será As bênçãos Da sua vida Não vai haver Espaço Para vazio Não vai haver Espaço De tantas bênçãos Que Deus vai derramar Sobre a sua vida Mas olha para o céu Não olha para a terra Não olha para as coisas Terrenas Olha para Deus Olha para Aquele Que te guarda Para Aquele Que te protege Tem o nome Do Senhor Jesus Deus está dizendo Grande vai ser O teu galadão Grande vai ser A tua recompensa Não se preocupe Mesmo quando Jesus Nos tirar dessa terra Ainda assim As bênçãos Irão continuar Sobre a nossa casa Sobre a nossa descendência Sobre filhos Netos Prisnetos E todos verão Que somos filhos De Abraão Pela fé Porque cremos Na palavra Sem sentir Sem ver Porque o que nós vemos Está no alto Em nome de Jesus Diga meu Deus Em nome de Jesus Pela fé Eu creio E te agradeço Em nome de Jesus Diga amém Diga graças a Deus Bem forte para Deus Graças a Deus